Dois exemplares de híbrido pinta silva com chamaril, cardoelos e cardoelos com sering-sering. Uma das aves são dos machos. Uma das aves já tem 6 meses, já tem a muda completa, ou tem ainda 4 meses que está a meio da muda. Portanto, temos mudanças significativas tanto na plumagem como na pós-ave. Então, vamos lá.